Hoje vamos falar sobre algo que todos nós estamos vivendo no nosso dia a dia, que é perceber que estamos atravessando dias difíceis. Os amigos espirituais costumam lembrar que toda geração que passa pela Terra acha que a sua geração é a mais sofrida, a mais incompreendida, a mais problemática. Entretanto, não há como negar que os dias que atravessamos são o início desse milênio novo que vai nos transformar a todos e vai transformar a própria Terra. O problema é que as pessoas estão imaginando que daqui para cinco ou quatro anos à frente as coisas estarão solucionadas. E os amigos espirituais que não gostam que tenhamos ilusões, porque só se desilude aquele que se iludiu, nos dizem que mal começou o processo de renovação da Terra e o nosso processo de renovação também. Há uma frase de Voltaire em que ele diz Todo homem é culpado por todo o bem que ele não fez. Poucas frases são tão espíritas como essa. Porque muitas vezes caímos na tranquilidade de afirmar Não faço mal, não persigo, não desejo o que é do outro, não tenho adversários, o que é dificílimo, mas há quem diga. Entretanto, o bem que não fazemos também é um abismo dentro de nós e gera muitos problemas quando retornamos à pátria espiritual. Quando Jesus chegou à Terra, a situação era de ódio absoluto, porque Roma dominava o mundo através da tirania e da loucura. E naturalmente os povos submetidos a ela, ao seu poder, odiavam a vida que tinham. E surge Jesus nesse panorama em que as pessoas não tinham esperança de nada e só sabiam retrucar a violência com mais violência. Portanto, como Jesus aparece, falando de bondade, falando de perdão, falando de renovação, falando de se aproximar do outro, causou uma evolução absoluta. Porque então os escravos, que eram sempre submetidos a terríveis condições, muitos deles tornando-se cristãos, já não se queixavam mais, já não reagiam violentamente. E o desejo dos senhores era que reagissem violentamente para serem mortos com justificativa. Mas começou a aparecer um movimento muito grande de pessoas submetidas que, no entanto, sabiam que aquilo não era por acaso. Que eram almas imortais certamente ligadas a situações difíceis de outras existências. Porque os discípulos acreditavam nas vidas sucessivas e os cristãos, quando mais tarde, submetidos às arenas para serem lançados às feras, também acreditavam que ninguém morria. Porque, conta os amigos espirituais, que aqueles que haviam morrido antes, tornavam-se visíveis na arena, no meio às feras, para dar-lhes incentivo, para mostrar que apenas o corpo perecia. Portanto, a época em que Jesus surge, é uma época tremenda para a humanidade. E foi tão decisiva a sua vinda, ele que era o governador da terra, que transforma a história entre antes e depois dele. Porque nunca mais as pessoas puderam afirmar que não sabiam o que era necessário fazer para ser feliz fazendo os outros felizes. Na década de 60, o espírito de Valérium contou pequena história através da mediunidade de Chico Xavier. Um garotinho que morava na rua, todos os dias, ia até a padaria para namorar na vitrine o bolo que o padeiro diariamente colocava ali. Um dia era bolo de laranja, no outro dia bolo de chocolate, no outro bolo de limão. O padeiro, para atrair os olhares dos compradores, fatiava o bolo e ali ficavam expostas no vidro as fatias para serem adquiridas. Toda vez que entrava alguém na padaria, o garotinho tinha vontade de pedir um pedaço de bolo. Mas muito tímido, apenas sonhava em comer o bolo e não tinha coragem de interpelar ninguém. Todos os dias de manhã, lá estava ele olhando, namorando o bolo do dia colocado ali. Para sua surpresa, uma certa manhã, um mendigo, homem sofrido, humilde e muito triste, vai entrar na padaria quando olha para o lado. E lá estava o garotinho, namorando, naquele dia, um bolo que parecia ser de cenoura. O mendigo, compadecido, olha no seu bolso, tinha apenas algumas moedas que reservara para o seu café. Mas entra na padaria e, para surpresa do menino, traz embrulhado o maior pedaço, a maior fatia, daquele bolo exposto naquela manhã. E Valério termina a história dizendo, só alguém, que tinha sido também um menino de rua, que também tinha namorado um pedaço de bolo na vitrine da padaria, poderia entender o que se passava naquele pequeno coração, tomado as únicas moedas que tinha e comprado para o garoto a fatia do bolo. Toda vez que eu lembro dessa história, eu penso que nós, pelo menos na nossa última encarnação para cá, somos bem o mendigo. Porque pela primeira vez, talvez, em muito tempo, em muitas jornadas evolutivas, nós tenhamos percebido que, talvez, só conseguíssemos entender o outro, se passássemos pela dificuldade do outro. Os Espíritos dizem que somos hoje a mesma humanidade que volta à Terra para colher o que nós mesmos, em vidas que se foram, fizemos. E como existe a semeadura e a colheita, somos nós que, mais uma vez, aqui estamos. Nós que ontem utilizamos o poder, ou da nossa palavra, ou dos cargos que tínhamos, ou do dinheiro que possuíamos, para fazer o que não era bom. Hoje, estamos baldos de tudo isso. Nos faltam, muitas vezes, as oportunidades, as condições materiais, ideais, e até mesmo a oportunidade que nunca nos surge, porque, com certeza, roubamos essa oportunidade em outras ocasiões. Eu me recordo, em 73, o único filho homem do milionário Aristóteles Onassis sofreu um acidente de helicóptero, ficou em estado de coma, e durante 24 horas, os médicos do mundo inteiro foram trazidos pelo pai à beira da sua cama, na UTI, para tentar salvá-lo. Mas nada podia ser feito, apenas o coração do rapaz batia. Ele tinha 23 anos, e, após 24 horas, quando os médicos o deram por perdido, Onassis determinou que as máquinas fossem desligadas, para que o coração parasse de bater. A porta da clínica, quando os jornalistas foram falar com ele, e ele anunciou a morte do filho, ele disse uma frase inesquecível. Hoje eu descobri, com a morte do meu filho, que tudo que o dinheiro pode comprar é barato, porque ele era o homem mais rico do mundo, e não tinha podido salvar o filho. Ele ficou tão impactado por essa morte do filho, que era o seu herdeiro, a grande afinidade dele, que dois anos depois morre também, deixando uma fortuna incalculável, que hoje a neta usufrui, mas que custou também a vida da outra filha, que suicidou-se pelas profundas depressões que tinha. Quando nós falamos de nossas dificuldades em nossas preces, naturalmente, os amigos espirituais, correm até nós, e aqueles que foram os mentores da nossa volta, de alguma forma, tentam nos estilar esperança. Entretanto, às vezes, o nosso coração está tão fechado, na inconformação, que não consegue captar, essa possibilidade, de dias mais felizes, que ainda vão chegar. No final do livro Nosso Lar, ainda na década de 40, quando André Luiz começa a contar a sua própria história fora da matéria, através da mediunidade de Chico Xavier, ele, no último capítulo, diz, Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, porque para ele voltar ao mundo espiritual foi difícil, porque médico, sanitarista, um homem que ficou para a história do mundo, André Luiz é um pseudônimo, na verdade encontrou a si mesmo, o seu orgulho, a sua falta de humildade, e naturalmente sofreu bastante, quem já leu os livros, em que ele conta a sua saga, sabe disso, acendei as vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra, porque ele não estava preparado, ele mesmo diz, não adestrou o seu corpo espiritual, para continuar a viver fora da matéria, e aquele que não crê na vida fora da matéria, sem dúvida, não pensa nisso, e se vê em grande surpresa, do lado de lá, da vida. Divaldo Franco dizia, que há poucos anos, Joana de Anjos, e sua mentora espiritual, com todo o trabalho, que hoje, na Pátria dos Espíritos, Betinho, que liderou, até 97, no seu desencarne, o Natal sem fome, a dificuldade que ele enfrentou, além da vida, não por não possuir merecimento, por todo o trabalho que deixaram realizado na terra, e a conscientização de tanta gente, que passou a trabalhar, para que muitas pessoas pudessem ser ajudadas, mas pelo fato de nunca ter acreditado em Deus, o fato de ser ateu, de ter certeza absoluta, que não encontraria nada fora do corpo físico, deu trabalho para ele, do outro lado. Por isso, os Espíritos dizem que, a humanidade já atravessou, ao longo da sua história, dias tremendos, e essa mensagem extraordinária, que o capitão Acácio leu de Fonte Viva, Fonte Viva é um livro psorografado, no final da década de 40, após a segunda grande guerra, é extraordinária, porque fala exatamente disso, de tudo que nós já atravessamos, das civilizações que passaram, muitas delas fracassadas, e da herança que hoje nós temos, de um mundo ainda confuso, que colocou na matéria, todas as suas expectativas, e a matéria passa, ela é apenas instrumento temporário, da nossa alma eterna, por isso, nós temos grande dificuldade, ao entender que, somos o passado em forma de presente, e naturalmente, hoje nos falta, tudo aquilo que era excesso, em vidas que se foram, e que nós não soubemos, valorizar, e aproveitar, colocando, essas diretrizes, para os nossos semelhantes. Quando a segunda grande guerra começou, André Luiz, conta em uma de suas obras, que viu, o planeta Terra, envolto em enorme sombra, e se afligiu, imaginando, o que a espiritualidade superior, ia fazer, para proteger, o mundo. E os espíritos amigos, disseram, que durante algum tempo, a humanidade, estaria entregue, a sua própria vontade, porque não era, A, B ou C, que queria um conflito mundial, era o coração, de muita gente, e mesmo aí, nessa loucura, que foram seis anos de guerra, o homem, era respeitado. É claro, que houve proteção, em toda parte, mas houve também, muito resgate, maldades, que até hoje, se refletem, no mundo espiritual, e que ainda vão ter, grande repercussão. Quando a segunda guerra acabou, a humanidade inteira, disse, nunca mais, nunca mais, o homem vai ser, o lobo do próprio homem, nunca mais, seremos cruéis, uns com os outros, haverá fraternidade, entre os povos, o que não aconteceu. O general Eisenhower, fez com que, toda a cidade, toda, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, que ficava próxima, ao campo de concentração, que ele, e os americanos libertaram, desfilasse, frente, às pilhas, de cadáveres, e, os cidadãos, fechavam os olhos, ocultavam as mulheres, os seus rostos, com as bolsas, e diziam chorando, nós nunca imaginamos, que isso acontecesse, próximo a nossa cidade. E o general Eisenhower, não se comoveu. Como vocês não sabiam, se, a chama, dos crematórios, a fumaça negra, horrível, dominava, toda a região. Como que nenhum de vocês, veio aqui, para saber, o que se passava. E ele se tornou, um dos campeões, em fotografar, tudo aquilo, que ele encontrou, para que depois, a partir do final, de 45, até 46, no julgamento, de Nuremberg, todos aqueles, que não haviam se suicidado, ou morrido, pudessem ser, penalizados. E é impressionante, ver até hoje, os filmes, do julgamento, de Nuremberg, porque aqueles, que deram as ordens, para a eliminação, de ciganos, de cientistas, de professores, de judeus, de tanta gente, de homossexuais, cobriam seus rostos, também, sem acreditar, no que viam. Haviam assinado, aquelas leis, para exterminar, tanta gente, mas não tinham, coragem, de olhar, o resultado, das suas ações. Portanto, a humanidade, aparentemente, nunca aprendi. E vivemos dias difíceis, como os de hoje, em que o terror, e a violência, não tem mais pátria, não tem mais ideologia real, simplesmente acontece. E hoje, as pessoas desequilibradas, também se acham no direito, de se lançar, sobre as outras, na sua inconformação. Essa madrugada, um japonês, entrou, numa clínica, de reabilitação, para pessoas, com as mais diversas, deficiências, esfaqueou, matando 19, e 20, estão em estado grave. E ele mesmo, se entregou à polícia, 26 anos de idade, e disse, eu fiz tudo isso, porque eu não admito, que pessoas, com limitações físicas, existam. Portanto, nós estamos entregues, a uma situação dolorosa, em que as pessoas, colocam para fora, os seus estados de loucura, e não conseguindo, suportar a si mesmas, se lançam, na direção, dos outros. Portanto, hora difícil, como essa, o mundo já atravessou outras, mas essa, parece particularmente, dolorida, porque, talvez, nos peguem, mais velhos, menos esperançosos, e quando se fala, de doutrina espírita, percebemos, que ainda há muito, a caminhar, ainda há muito, a fazer, para que as pessoas, percebam, que somos o passado, em forma de presente, e que, tudo aquilo que doamos à vida, a vida naturalmente, nos devolve. Há um provérbio chinês, que diz, as árvores, querem ficar quietas, mas o vento, não deixa. Talvez, sejamos árvores, que gostaríamos, de ficar no nosso canto, mas o vento, da transformação, não vai deixar. Nós vamos ter, que nos posicionar, nós vamos ter, que aprender, a sermos realmente, solidários, dignos e nobres, vamos ter, que passar isso, para aqueles, que vem depois de nós, porque senão, a nossa herança, não existirá. Poderemos deixar, muitos valores, amoedados, mas não deixaremos, no coração, de ninguém, que conviveu conosco, uma real saudade, da nossa presença. E do outro lado, da vida, em algum momento, nós vamos precisar, muito, que se lembrem, de nós, com carinho, e com respeito. Para isso, teremos que semear, nas horas mais cruéis, a compreensão, que muitas vezes, vamos buscar, lá no fundo, da nossa alma. Quando Jesus volta, de pequena viagem, Maria e Marta, desesperadas, vem contar a ele, que Lázaro, seu irmão, estava morto, mas dizem de imediato, Senhor, temos certeza, que se aqui estivesse, Lázaro, não teria morrido. Naquele instante, em que elas, com sua fé, dizem isso, se estabelece, entre elas e o Cristo, o que era necessário, para o que veio depois. Ele vai até o túmulo, e todos imaginavam, vai chorar por Lázaro, ele já estava enterrado, há três dias, Jesus manda, que a pedra, seja removida, ordena, que Lázaro saia, e Lázaro saia, todo mumificado, mas vivo. Seis meses depois, contra os espíritos, Lázaro desencarnou, de verdade, porque tinha, uma enfermidade, mas a tarefa, que ele havia, se colocado, a dispor, estava feita. Prometera, que quando Jesus, estivesse na terra, através dele, haveria, o chamado, milagre, da ressurreição. Quando Lázaro retorna, ao convívio da família, para viver ainda, alguns meses. É óbvio, que seu espírito, não desligou-se, do corpo físico, e quando ouve, a voz do Cristo, a chamá-lo, ele retoma, o seu corpo, se levanta, e sai. E nada, repercutiu tanto, naquela época, como isso. Porque mesmo, os adversários de Jesus, ficavam apavorados, de imaginar, que o poder dele, ia a esse ponto, de trazer os mortos, para a vida. Esse poder de Jesus, é a transformação, das suas palavras, de tudo que nos colocou, na alma, um dia. E os espíritos, dizem que um momento, muito difícil, um dia, muito difícil para nós, é quando, conscientizados, do quanto ainda, precisamos, transformar nossa vida, no mundo espiritual, fazemos as nossas escolhas. Não daquilo, que vamos ter, mas daquilo, que para ser, nós não vamos ter. muitas vezes, nos afastamos, dos seres mais amados, e vamos, a terra, junto, a pessoas, que não são afins conosco, mas, que deveremos chamar, de pai, de mãe, de filho, de companheiro, ou companheira, porque, por aquele período, nós vamos precisar, estar distantes, daqueles, com quem, nos afinizamos, profundamente, para, estar, trazendo de volta, para junto de nós, os que lançamos, muito distantes. E, nunca ouvi, tanto como hoje, as pessoas dizerem, eu não sou compreendido, não sou amado, como gostaria, não encontro ninguém, para me entender, de verdade, tudo, com certeza, consequências, daquilo, que, nós não soubemos, edificar, em vidas, que já se foram. Quando, Kardec, começa, a codificação, da luz espírita, toda, a vida inteligente, da Europa, fica fascinada, com seus estudos. Mas, os espíritos, nunca o enganaram, diziam sempre, que ele terminaria, com raríssimas, pessoas, ao seu lado. E, passam-se os anos, e ele vê, ir aos jornais, os amigos, da primeira hora, para dizer, que tudo aquilo, era mentira. Que, todo o trabalho, de Kardec, na verdade, não existia. E, uma certa noite, empolgado, por tanta gente, a dizer, que de nada, servir o seu trabalho, ele vai até a janela, e faz uma prece, olhando as estrelas. Será que ele, realmente, estava errado? Será que, escrever as obras, que hoje, conhecemos como, obras básicas, tinha sido um erro? Porque a humanidade, talvez, não estivesse preparada, para aquela revelação? Sua esposa, Mega Gabi, bate a porta. Alguém lhe deixaram, um pacote. Quando ele abre, ele vê, o livro dos espíritos, ricamente encadernado. Alguém lhe mandara de presente, o próprio livro, que ele, codificara. Quando abre, cai uma carta. Era de um jovem, que aos 27 anos, havia ficado viúvo, do grande amor de sua vida. E resolveu jogar-se, no Rio Sena, já que não sabia, nadar. À noite escura, o jovem coloca suas mãos, na beirada, para jogar-se, mas alguma coisa mole, entra em contato com a sua mão. Ele pega aquilo, parecia um livro molhado, e era, vai até Pequena Luz, e lá estava, o livro, cuja dedicatória dizia, esse livro salvou minha vida, leia-o. O rapaz, entre o afã de lançar-se, ao Rio, no desejo de rever a esposa, do outro lado, e ler o livro, foi para casa, e lê o livro, numa noite. Encaderna o livro, ricamente, manda-o para Kardec, e coloca dedicatória, dizendo, esse livro, salvou minha vida também. Deus abençoe o Senhor, e a todas as almas, que puderam realizá-lo, e salvar a minha vida, e a de tantas outras pessoas. E os Espíritos contam que Kardec voltou à janela, dessa vez para agradecer, porque embora absolutamente solitário, ele sabia que a tarefa estava cumprida. E é importante pensar que, toda vez que você se propõe, a ser diferente, a ser um pouco melhor, todos estranham, todos acham que você está mudado, que você está esquisito, que você talvez tenha se fanatizado, não importa qual seja a sua religião. Ainda essa semana, estive com um casal amigo, ele, uma pessoa formidável, ela maravilhosa, mas ele reclamando, dos livros espíritas, que ela tem. É muito livro, Maísse. E ela dizendo, olha, eu daria tudo, para ter muito mais. E depois de uma conversa, ele prometeu, que pelo menos, um livro, ele ia tentar ler. para tentar descobrir que fascínio era esse que ela sentia em aprender. Em aprender aquilo que, sinceramente, eu digo a vocês, não sei como as pessoas que não creem, conseguem não saber. Eu fico imaginando quem, à frente de um túmulo, não crendo na vida, na continuação da vida e no reencontro, consegue suportar. Como entender tudo o que se passa no mundo e a violência que aparentemente está vencendo se nós não acreditarmos que há cada um segundo suas obras, como disse Jesus, e há de haver um momento em que a humanidade, talvez farta de tantas lutas, de tantas dificuldades, possa, enfim, sentar e simplesmente se entender. Quando a Segunda Guerra ainda estava no seu início, em 1940, judeus, um pouco mais endinheirados, conseguiram uma passagem para sair da Alemanha. Sabiam muito bem, porque, na verdade, as perseguições começaram desde o ano de 1938, antes até do início da Segunda Guerra, que não haveria solução para eles. E, a muito custo, conseguiram seus vistos e entupiram um navio enorme que, durante dois anos, atravessou a Europa de porto em porto e, quando chegavam nos locais, não tinham permissão para sair do navio. Nenhum país queria recebê-los. E eles voltaram, todos eles, no mesmo navio, para a Alemanha. Não houve saída e quase todos, naturalmente, terminaram em campos de concentração. 75 anos depois, vemos as pessoas fugindo das áreas violentas do mundo, das formas mais terríveis e, quando chegam e, quando chegam aos destinos, passam pela mesma situação. Os países, afora, raríssimas exceções, não querem recebê-los. E o mais grave é que os amigos espirituais dizem que essa questão dos imigrantes está sendo, para a humanidade, um grande teste espiritual. E confesso a vocês que, como todos sabemos até agora, não estamos tirando boas notas no aceitar essas pessoas que fogem de seus próprios países, porque, na verdade, estão fugindo da morte. Dias difíceis como os de quase 80 anos atrás, quando a guerra, então, começava. Por isso, quando André Luiz psicografa, através do Chico, Libertação e conta a história de Gregório, uma alma terrível que tinha sido papa na época da Inquisição e que, no mundo espiritual, recusando-se a admitir que estava fora da matéria, torna-se um obsessor tremendo, André Luiz percebe que a única forma de fazer Gregório desistir do ódio em que há tantos séculos vivia, seria realizar um sonho dele. E o seu sonho secreto era rever a mãe que ele amava e que ele nunca mais tinha revisto, porque a mãe era um espírito superior. E, embora a mãe o acompanhasse na sombra em que ele vivia, ele não sabia disso. E, no final de Libertação, finalmente, a mãe se apresenta velada, seu rosto velado por um véu e Gregório, que só sabia resolver as coisas através da violência, tira uma espada da sua cintura e ordena que aquele ser de luz que estava à sua frente se entregasse à sua maldade. E, imediatamente, diz, por quem és? Por que vens até mim? Que armas vais utilizar para lutar comigo? E, naturalmente, a mãe que 300 anos lutara para reencontrar esse filho, retira o véu do rosto e diz, a única arma que eu tenho é o amor com que sempre te amei. E ele cai de joelhos porque reencontrava a mãe, mas para estar com ela precisava desarmar-se de si mesmo e de todas as maldades para poder recomeçar. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, fora da matéria ou nela, fomos Gregório. Houve um momento em que queríamos muito paz em nosso coração e tivemos que nos desarmar de nós mesmos. Mas o desarmar de nós mesmos pressupõe reencontrar as sombras que nós espalhamos para torná-las luz. E o dia mais difícil de nossa alma eterna é sempre esse. Quando conscientizados do mal que realizamos, queremos transformar o mal em bem, mas sabemos que provas e expiações estarão conosco naturalmente. E, claro, quanto mais bem fazemos mais a espiritualidade consegue vencer isso, consegue transformar muitas coisas terríveis que nos aconteceriam em coisas mais suaves, menos problemáticas. E mesmo quando elas acontecem, nós reclamamos para burro, achamos que somos injustiçados pelas leis divinas. Por isso, aquilo que semeamos ao longo da nossa existência, na idade madura, na nossa velhice, nos encontrará. São raras as pessoas que sabiamente envelhecem melhor do que viveram na juventude. Em geral, somos sempre a consequência daquilo que nós vivenciamos, pensamos, sentimos ao longo de toda a vida. os amigos espirituais dizem que um dia o homem na terra, o médico, o cientista, vai descobrir que toda pessoa que atravessa um processo de Alzheimer, na verdade, traz culpas de outras vidas ou dessa vida, questões que não foram solucionadas na área do afeto e da emoção. E então, a demência surge porque a alma quer esquecer e afeta até mesmo a própria mente física. por isso, Kardec já escutava dos Espíritos em 1857 que toda a origem das nossas enfermidades nasciam do nosso coração. No dia em que entendermos isso, que a medicina entender isso, então as doenças estarão desaparecendo. E outro dia alguém perguntou ao amigo espiritual, mas e quando todas as doenças que hoje nos afligem tiverem cura? E respondeu o Espírito, enquanto houver necessidade de aprendizado, outras doenças surgirão. Por isso, não é daqui para 10 anos, 20 anos que nós vamos ver a Terra transformada. Eu tenho certeza que a minha geração provavelmente sairá da Terra planejando voltar, mas não conseguirá ver. Acredito que a geração dos nossos filhos e netos vai talvez continuar o processo, mesmo e principalmente se nós colocarmos nos seus corações a realidade espiritual positiva. Não importa que tenhamos religião ou até que não tenhamos nenhuma, mas que saibamos que o outro será sempre um instrumento com que a vida vai nos avaliar. Quando hoje se fala de intolerância, de preconceito, no passado eu estive nos Estados Unidos por 20 dias fazendo palestra. e é impressionante ver que lá as questões materiais, muitas delas estão resolvidas. A maioria das pessoas tem uma vida que para nós é até impensável, porque mesmo os brasileiros que foram para lá lutam com dificuldade sim, mas lá existe uma coisa, se você for competente na sua área, você pode ser uma manicure, um faxineiro, não importa, você é respeitado pelo trabalho que você realiza. Entretanto, ainda existe um preconceito enorme em relação à cor das pessoas e até em relação à vida íntima delas. Quando o que elas fazem ou a opção que elas têm absolutamente não nos importa. E isso é difícil para dizer às pessoas que querem que o conservadorismo absurdo, o absolutismo do pensamento e até a perseguição possa acontecer simplesmente porque aquela pessoa não vive ou não pensa como nós achamos que ela deve viver ou pensar. Os amigos espirituais contam que o cego de Jericó estava no meio da multidão que cercou Jesus, mas lá no final, bem no final, e ele não enxergava, e ele ouvia à distância a voz do Cristo, mas não sabia como atravessar a multidão e nem aonde Jesus realmente estava. As pessoas em volta dele diziam assim, não seja louco, você não imagina como você está distante do mestre, ele está lá na frente, tem uma multidão cercando a ele, você não vai nunca chegar perto dele. E o cego de Jericó começou a chorar porque ele queria apenas perguntar a Jesus se ele podia voltar a ver. E ele chorava e as pessoas em volta o catucavam, para de chorar, não adianta, quem mandou? Você não enxergar, não conseguir chegar perto de Jesus, para sua surpresa, um dos discípulos do mestre atravessa a multidão e o segura pelos braços. Vem! E o cego de Jericó foi, nem sabia que aquele que o erguia do chão era um discípulo. Quando chega à frente de Jesus, Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? E surpreso ao reconhecer a voz do Cristo, ele diz, Senhor, que eu veja. E Jesus faz com que ele enxergue. O extraordinário foi que Jesus nunca curou ninguém sem antes perguntar se a pessoa queria. O respeito à vontade do outro, mesmo mesmo quando ele sabia que o cego de Jericó era cego de nascença e naturalmente o seu sonho era ver. Ele perguntou, que queres que eu te faça? Nos mostrando a tolerância absoluta à vontade do outro, ao jeito do outro de ser. Pensemos sobre isso. Nossos dias ficarão menos difíceis se o outro que sofre, seja o que for, encontrar em nós um coração amigo que o entenda e que o abençoe. No Jornal Globo de domingo, na coluna do jornalista Hélio Gaspari, veio uma nota que eu gostaria de ler para vocês. E fico feliz de imaginar que esse helicóptero que está passando o tempo todo em cima de nós já está nos protegendo para os dias de Olimpíada. Vai ser uma segurança total. O medo muitas vezes nos domina. Eu tenho amigos que haviam ao longo do tempo comprado ingressos para todos os jogos e que simplesmente não vão mais com receio de que algo aconteça. Um amigo me disse, Maís, agora é a hora que Deus vai provar se é brasileiro mesmo. Mas os cariocas mais velhos, minhas tias, meus tios que já estão idosos, dizem que estão até tirando fotografia com os oficiais, os soldados das forças armadas que estão nas ruas do Rio realmente dando ao Carioca uma sensação de muita segurança. Na coluna de domingo do Jornal Globo, o jornalista Hélio Gaspari escreveu, é uma pequena notinha, recordar é viver. E ele começa dizendo para a história da Petrobras. O marechal Valdemar Levy Cardoso morreu em 2009. Ele presidiu a empresa em 1969 e ficou no seu conselho até 1985. Levy Cardoso morreu aos 108 anos e além do nome, deixou para a família apenas um apartamento de três quartos, sala e um banheiro na Rua Toneleiro em Copacabana. Inacreditável que nós vivamos hoje um momento em que alguém ter sido honesto, digno e nobre renda uma nota no jornal. Deus permitirá que se não nessa vida, na próxima. Acolhidos novamente pela Terra, nós nos jornais leiamos uma frase de alguém que inadvertidamente cometeu um erro e que todo jornal seja de notícias como essa, de pessoas que poderiam ter usufruído do cargo que tinha, mas na verdade souberam ser dignos sempre. Como ele, quantos não passaram pela vida dentro do carinho, da beleza, da sua honestidade e que nem são lembrados. Mas é importante pensar que o que vamos levar para a verdadeira existência serão sempre os nossos atos. Jesus sabia tanto disso que nos lembrou sempre, a cada um segundo suas obras. Não nos esqueçamos, não nos perguntarão como vivia o nosso vizinho, o nosso subordinado, o nosso superior, aquele de quem não gostávamos ou aquele a quem fazíamos referências hostis. Vão nos perguntar sobre nós. O que cada pessoa que passou pela nossa vida levou no seu coração do nosso coração. um dia com certeza com a terra renovada não haverão mais dias difíceis. Mas guardaremos a lembrança do quanto nos custou ter feito o que não era bom e precisar a duras penas recomeçar. Que Jesus nos abençoe, que seja sempre conosco e que no nosso próximo encontro tanto eu como vocês estejamos ainda melhores do que estamos hoje. Se todas as pessoas esperassem dias felicíssimos para fazer o bem ninguém faria nada. Nas nossas horas mais duras é a hora de esquecer um pouco de nós e pensar nos outros. Uma vez um amigo de Chico Xavier disse, olha Chico por enquanto não dá eu tenho filhos pequenos passaram-se os anos ele agora tinha filhos adultos depois tinha netos pequenos e o Chico disse meu amigo se eu tivesse esperado um dia de felicidade de compreensão de saúde física não teria feito absolutamente nada e é verdade enquanto esperamos que dias melhores surjam trabalhemos por dias melhores eles nos encontrarão seja aqui ou além da vida física e uma chuva de bênçãos nos receberá se Deus quiser porque por isso os Espíritos fizeram questão de dizer a Kardec quando ele perguntou onde estão gravadas as leis de Deus e eles responderam na consciência que nossa consciência nos guie e que nós possamos dormir tranquilos à noite porque nos lembraremos de que nada temos contra o nosso semelhante que Jesus nos abençoe hoje e sempre eu volto a palavra ao Capitão Acácio hoje chiquérrimo né da próxima vez eu venho mais bem vestida eu tive um choque quando vi o Capitão Acácio assim bacana eu venho mais Obrigada.